Música Caraca, eu já falei mil vezes, antes de entrar bate na porta Ai Eu não tenho de mais gravação? Nossa Acabou de me interromper Não tinha te prometido o melhor carnaval da sua vida? A gente vai passar o carnaval juntos em Salvador, minha flor É, Adô? Quem é que vai bancar? É o Maurício? Ah, mas Maurício Tem nem dinheiro, né? E ele vai também? Não, ele não sabe ainda, mas ele deve ir, não desgruda de mim, né? Meu sonho vai se realizar Eu consegui Vou viajar pra fora do país, eu vou navegar nos altos mares Quanto tempo você vai ficar fora? Então Um ano, mais ou menos As passagens que ele comprou Vão na gaveta dele Os documentos Junto com as passagens na gaveta, por quê? Vocês dão sumir essa vez Presta atenção Você tá me devendo uma, você lembra? Ei, olá Você viu as minhas passagens que tava dentro do armário? Não Por quê? Porque elas sumiram Por acaso alguém viu? Alguém de vocês? A da última vez que eu vi tava no seu armário Quando você tava mexendo Não vamos acusar ninguém sem ter provas? Por favor? Ah, gente Vamos parar Vamos parar Todo mundo sabe Que a Lívia morre de inveja da Lara Kim Gente, vocês Por favor Continuem a cantar Porque Eu vou ali Calma Você já vai, meu amor? Continua fraco pra vida, Lara? Só foi um desequilíbrio rapidinho A gente já volta Acorda 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 Que isso, cara? Que isso? O que que tá acontecendo, gente? Ela é meio bom, Tom Ela tá desacordada Eu vou ali 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 Legenda Adriana Zanotto